A partir de agora, você confere informações sobre um acordo extrajudicial para que o MLB deixe um prédio localizado na Avenida Deodoro da Fonseca, uma nova oportunidade de concurso público no Rio Grande do Norte e também sobre o adiamento de jogos e clubes gaúchos nas competições nacionais. Eu sou Douglas Lopes e esse é o Drops TN desta terça-feira. E um acordo extrajudicial dá 45 dias para que o MLB indique um imóvel e assim desocupe o terreno invadido em Natal. A resolução da Defensoria Pública do RN deu prazo para que o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas indique um imóvel para que o governo do Estado custeie o aluguel às famílias. A partir disso, o MLB deve retirar todos os integrantes do prédio invadido. O FESA divulgou um edital para o concurso público nos níveis médio e superior. Confira agora! Ao todo, estão sendo ofertadas oito vagas, sendo quatro para assistentes administrativos com exigência de curso médio ou profissionalizante e outras quatro vagas para candidatos com formação superior. Os vencimentos do técnico nível superior correspondem a um valor superior a R$ 4,5 mil, acrescido de vantagens, benefícios e adicionais. Crimes contra estabelecimentos comerciais, roubos a residências e assaltos em via pública reduziram, segundo a CESET. O número de roubos a residências mostrou uma queda de 16,3%, segundo a CESET. Em relação aos assaltos a pessoas em via pública, a diminuição foi de 7,6%. Fechando o DROBS de hoje, o assunto é esporte, porque a CBF adiou os jogos de clubes gaúchos em todas as competições nacionais até o dia 27 de maio. De acordo com a nota da entidade, a Federação Gaúcha de Futebol encaminhou e endossou um ofício, com o pleito dos seus clubes filiados, solicitando a paralisação dos jogos envolvendo os clubes do Estado. A CBF aceitou o pedido. Bom, mais um DROBS indo para a conta. Vou ficando por aqui, mas para mais informações, acesse o portal da Tribuna do Norte. Valeu!